Olá, eu sou a Cris Leane e vamos mais uma vez conversar sobre dicas para as mães. Primeiramente eu quero agradecer as mães que têm me enviado mensagens em box, e-mail, comentado os vídeos, compartilhado os vídeos. Tem sido muito gratificante saber que algumas coisas práticas que eu aplico no meu cotidiano com os meus filhos têm colaborado para facilitar a sua vida. Isso para mim tem sido muito importante e tem me incentivado a cada vez querer contribuir mais e aprender mais para poder colaborar com vocês. Então vamos lá, a dica de hoje é a respeito de como contar, ensinar as crianças a contar. O Daniel, ele está com 3 anos, 3 anos e 9 meses, e o Daniel, ele já sabe contar até 100, e agora ele olha para mim e fala, mãe, eu quero contar até mil. Mãe, eu quero contar até 30 mil. Por quê? Desde que o Daniel era bebê de colo, a nossa casa tem escada. E uma dica bem bacana, que foi algo, eu comecei do nada, descer as escadas e contar com ele, os degrais com ele no colo. Então eu ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, contava os degrais. Conforme o Daniel foi crescendo, saiu das fraldas e começou a fazer xixi, eu comecei a contar o xixi. Então nós íamos juntos lá para fazer xixi e começávamos 1, 2, 3, 4, 5. Algumas vezes nós fazíamos xixi juntos, ele fazia, depois eu fazia. E aí nós começamos a competir, quem ganhava? Ele ou eu, então íamos 1, 2, 3, íamos contando. E assim ele foi aprendendo a contar de uma maneira totalmente natural. E foi muito bacana. Agora, nós já estamos indo para uma próxima etapa. Por exemplo, nos degrais aqui de casa, nós já estamos contando os pares e os ímpares. Então tem dias que ele fala, mãe, hoje vamos contar só os pares. Aí a gente conta, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Tem dia que ele fala, mãe, hoje vamos contar só o ímpar. Então nós contamos, 1, 3, 9 e assim sucessivamente. Então, gente, é uma coisa que às vezes passa batido dentro da nossa casa, num prédio, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos já começar a inserir o número de uma maneira natural essa contagem para as crianças. E quando menos se espera, essa criança já está contando aí até altas grandezas, altos números. Então segue mais uma dica para as mães. Se gostou, compartilhe, me escreva e vamos lá. Em breve tem mais. Tchau, tchau. Tchau.